Terceiro dedo no Mi, eu sou um fantasma assustador, quarto dedo, encosta, acorda lá, eu sou um fantasma assustador, Terceiro dedo no Mi, eu sou um fantasma assustador, quarto dedo no Lá, eu sou um fantasma assustador, terceiro dedo no Lá, Terceiro dedo no Lá, Terceiro dedo no Mi, eu sou um fantasma assustador, terceiro dedo no Mi, eu sou um fantasma assustador, Quarto dedo no Lá, eu sou um fantasma assustador, três no Mi, eu sou um fantasma assustador, quarto dedo no Lá, eu sou um fantasma assustador, Terceiro dedo no Lá, eu sou um fantasma assustador, terceiro dedo no Lá, eu sou um fantasma assustador, O que é o que é o que é?